Salve meus amigos, Gia Dentista aqui, estou no escritório aqui em casa e dá uma olhada na pergunta que eu vou responder hoje nesse vídeo. Perdi a coroa do dente 16 e fiz uma prótese, mas depois de um ano fiz uma panorâmica e dois dentistas me disseram que a raiz desse dente está metade destruída e por isso eu vou ter que extrair. Então o paciente foi em consultório de dois dentistas e dois dentistas deram o diagnóstico que aquele dente está perdido, a indicação é a extração e provavelmente sem indicação é a extração o tratamento indicado será implante dentário. Mas veja o que o paciente relatou, mas não quero de jeito nenhum passar por isso, então qual seria o problema de deixar a prótese lá mesmo que não tenha sustentação necessária? Se estivesse tão ruim assim, não cairia sozinho? Então a gente vai responder esta pergunta aqui. E primeiro eu quero fazer um disclaimer, eu não tenho como saber exatamente como está a situação desse caso, porque é só um relato. Então eu vou pegar algumas informações aqui que vão me direcionar para a experiência que eu tenho com próteses dentárias, beleza? Então eu vou tentar ser um pouco mais claro e mais objetivo possível. E hoje não vai ter vinheta informativa, hoje nós vamos direto para o vídeo. Mas eu vou convidar você já de cara a se inscrever no nosso canal, batendo a sua notificação, porque assim você não vai perder esses nossos conteúdos diários. E vai ter uma coisa bem bacana. Eu fiz alguns vídeos aqui no canal sobre preço de tratamento do aparelho ortodôntico, do implante dentário. E sempre nos comentários dá muito engajamento, porque a galera gosta de falar a respeito de custos e de preço. E tem muitos comentários, infelizmente, que deixam a gente triste, porque eu vejo que o paciente, ele quer fazer aquele tratamento, ele quer fazer o canal, ele quer fazer o implantário. E ele relata que ele não tem grana, que ele não pode arcar com aqueles custos. E eu sempre falo nos vídeos que infelizmente um bom profissional vai ter os seus custos, ele não precisa ser caro. Mas às vezes o paciente deixa para muito tarde fazer o seu tratamento, é muita coisa para fazer e ele gasta um pouquinho. Aqui no canal do YouTube eu gosto de passar dicas para vocês de saúde bucal, dicas de higiene, dicas de tratamento. Mas eu também tenho um canal paralelo que se chama Negócios Frenéticos, onde eu falo sobre finanças. E eu criei esse canal para eu aprender a investir com pouco dinheiro. Da mesma forma que eu comecei a fazer o canal, as pessoas veem como nesse canal aqui, fazer perguntas para mim a respeito de como que investe. E também vejo que a dúvida dessas pessoas é investir com pouco dinheiro. E nesse canal Negócios Frenéticos eu tenho duas séries de vídeos. Onde eu invisto R$75 por semana, todas as semanas, e eu mostro como que você pode comprar uma ação, como que você pode investir no Tesouro Direto, como que você pode comprar até um Bitcoin. E por que eu estou falando isso? Porque aqui no canal Gia Dentista eu vou começar a sortear para vocês livros e eu estou fazendo isso para ajudá-lo. Uma das coisas que eu gosto muito na minha vida é ler. Você pode dar uma olhada aqui na minha estrada, tem vários livros e tem mais livros perdidos aqui pela sala. E para quem se inscrever no meu canal, por esse link que vai estar nos comentários fixos aqui embaixo e na descrição Negócios Frenéticos, no meio do mês de julho eu vou sortear um dos livros que eu li no início, da Datária Arcuri, Me Poupe. Esse livro aqui são 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Eu sei que você está vendo um vídeo sobre dentista, mas eu estou querendo passar para você um pouco mais de conteúdo. Lá naquele canal você vai aprender se você quer investir em Bitcoin, se você quer investir em ações, beleza? Você pode chegar lá e só clicar nesse link aqui para você participar e vai abrir um vídeo. Nesse vídeo você fala, eu vim pelo Gia Dentista lá. Se inscreve no canal Negócios Frenéticos para fortalecer, dá uma olhada no vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar, porque da mesma forma que você precisa de saúde bucal, a gente precisa colocar dinheiro no bolso. E vai ser muito bacana, porque se você já gosta do nosso canal, você já é inscrito no nosso canal, o mesmo jeito que eu falo aqui, eu falo lá, só que é outro contexto, beleza? Agora que eu já dei essa dica para você, não deixe de se inscrever lá no canal para você concorrer a esse livro bem bacana, que vai te ajudar a sair das dívidas se for o teu caso, e se não for o seu caso, vai te ajudar a começar a investir, beleza? O que você ficar com dúvida, você pergunta lá no canal Negócios Frenéticos que eu posso te ajudar. Agora vamos voltar aqui para a pergunta do canal Gia Dentista. Então o paciente falou que ele perdeu a coroa e dois dentistas falaram que ele precisa tirar. Então a primeira coisa, a partir da hora que você tem dois dentistas falando que você precisa tirar esse teu dente, provavelmente a indicação coerente é essa. E se você tem a indicação de extrair o teu dente, veja bem, e a prótese não está frouxa, quer dizer que a coroa ainda tem um pouquinho de tecido, provavelmente você deve ter ou uma fratura lá embaixo da raiz, ou você pode ter uma lesão, ou seja, e quando você tem uma lesão ou uma infecção, isso é maléfico para os dentes do lado. Então se os dentistas estão falando para você que pode, você necessita tirar esse teu dente, é que tem um problema infeccioso ali que pode te trazer problema. Além disso, pode estar propenso a te trazer desconforto, você pode ter dores, você pode fraturar a raiz e se machucar um pouco mais, tá? Você já foi pedir auxílio para dois dentistas, então se você quiser tirar mais um conselho com o terceiro quadro dentista, vá. Mas eu acredito que não teria solução. Você provavelmente já tem dois dentistas, só se você levou muito azar e você foi dois dentistas ruins. Mas isso não acontece. A maior parte dos dentistas são dentistas bons que querem o bem do paciente. Outra coisa que vai poder te ajudar é se você se lembrar do histórico desse teu dente. Antes de você fazer essa coroa do teu dente 16, você fez uma prótese, por exemplo, perdi a coroa do dente e fiz uma prótese. Você tinha o tratamento de canal desidente? Quando você foi fazer o tratamento de canal desidente, ele incomodou muito? Ele já tinha uma infecção? Às vezes você pode ter um problema no tratamento de canal antigo? É difícil a gente dar um palpite sobre o que é que você tem sem eu saber uma foto do seu dente ou sem o seu raio-x. Mas eu posso te aconselhar que sim, se mais de um dentista falou pra você que você já perdeu o seu dente, seria ideal arrancar. E a última parte da sua pergunta, mas eu posso ficar com a prótese ali que ela não caiu ainda? Eu não aconselharia. Porque você pode trazer um problema um pouco mais grave pra você. E se você tem uma infecção e você tem alguma coisa que é indicada extrair seu dente, o ideal seria sim você extrair seu dente. Beleza, meus amigos? Um vídeo totalmente diferente hoje. Passei essas indicações do livro sobre finanças pra você, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Dá uma olhadinha no vídeo lá. Se você achar bacana o vídeo, dá um like. Se você achar interessante o nosso canal, se inscreve. Na verdade, esse livro vai te ajudar de qualquer forma. Eu sou entusiasta de leitura e de comunicação. É por isso que eu tenho o canal Negócio Frenético, que eu falo de livros, de investimentos e de negócios. E é por isso que o meu canal do YouTube de Dentista também existe, porque eu gosto de conversar com vocês. E eu sou assim. As pessoas que me conhecem aqui no consultório, eu quero ajudar. É só você dar uma olhada nos comentários e as respostas que eu dou. Eu estou sempre aqui para poder ajudar você aí que está no canal do YouTube, beleza? E eu também, como eu faço esse canal em paralelo, e eu tenho seguidores dos dois canais, ou seja, pessoas que saem daqui e vão pra lá. Com isso, se você gosta do jeito que eu falo sobre dente aqui, você vai gostar do jeito que eu falo sobre negócios lá. E eu tenho certeza que eu vou te ajudar. E você vai me ajudar. Eu agradeço muito por isso, beleza? Eu desejo pra vocês um grande abraço. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Dia Dentista para você aprender sobre odontologia. todos os dias e corre lá no Negócios Frenéticos que eu vou te ajudar a investir, beleza? Toda quinta e sexta a gente faz investimentos na prática. R$75, R$100, dinheiro que é possível pra todo mundo. Mas eu vou te ajudar a dar os primeiros passos, beleza? Um grande abraço.